Pergunta 392 Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Muito interessante, né? Um argumento que os materialistas vão adorar. Ah, mas por que eu não lembro o que eu fui? Ou, como vemos em algumas pessoas desequilibradas. Ah, na última encarnação eu fui Napoleão, fui Cleópra. Cleópra? Cleópra? Difícil, hein? Cleópra. Cleópra. Sei lá, não sei. Na última encarnação foi César. Ninguém foi mendigo, etc. Isso aí geralmente é um delírio. É imaginação. Que as pessoas vão sempre lembrar dos vultos das pessoas famosas. Assim como as incoerências. Ah, e o fulano de tal fez uma regressão de memória e se viu correndo dos dinossauros. O pessoal podia pelo menos pesquisar um pouquinho. Para entender que existe uma distância de milhões de anos entre os dinossauros e os humanos. Mas, isso acontece. São delírios. Em qualquer ramo do conhecimento, pessoas com delírio sempre têm. Mas então por que esquece? Vamos à questão espírita. Não pode o homem, nem deve, saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado. Como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais ele mesmo. Quem nunca, quem nunca gostaria de não lembrar certas coisas e iniciar? Certos relacionamentos, certas circunstâncias da vida. Você poder zerar como se fosse um videogame e iniciar. Sabe aquele videogame que você começa tudo errado, não pega os prêmios, não faz o negócio direitinho. Aí você, nossa, ah, vou começar de novo. A reencarnação, é isso. Você recomeça. Só que os seus progressos ficam guardados. E você tem uma oportunidade de reescrever a sua história. Uma questão também que muita gente não parou para perceber. Que é aquela frase. Se eu pudesse voltar no passado, eu escolheria diferente. Não escolheria diferente, não. Porque de posse de todos os elementos que você tinha naquela época, a sua escolha foi X. Se você voltar ao passado, de posse dos mesmos elementos, você escolherá X. Agora, você pode, de posse dos novos elementos, escolher Y. A diferença é que você não vai ter, igual aquela questão, né? Se o professor, ele deu uma prova. Aí você tirou uma nota ruim. Se você estudou e ele te der a mesma prova, já não é mais prova. É apenas exercício. Agora, se ele der exercícios, questões do mesmo conteúdo, elaborada de forma diferente, você está fazendo uma prova. É mais ou menos aqui. O esquecimento do passado, ele ajuda a eliminar certos problemas que vão se arrastando, várias encarnações, para que você possa iniciar de posse da experiência do passado, da experiência atual, mas com que você possa, por você mesmo, escolher. Então, não, se eu errei no passado, fazendo isso, eu vou fazer X. Se eu fiz X, eu vou fazer Y. Aí, já não é uma prova de verdade. E sim, você trazendo a intuição de que pode ser errado, a sua escolha é verdadeira. Se a sua escolha é verdadeira, a sua conquista é verdadeira. Se a escolha é verdadeira, a sua escolha é verdadeira.